Estamos de volta e agora o assunto é futebol. O CRB estreou bem na Série B do Brasileiro. O Galo fez bonito no Repelé e venceu o Bragantino no último sábado. Vamos ver os gols? Aos 15 minutos do primeiro tempo, Maxwell cruzou na medida para Clebinho, que de cabeça abriu o placar no estádio Repelé. CRB 1, Bragantino 0. Após dividir a bola com o goleiro do Bragantino, o estreante Daniel Cruz marcou o seu primeiro gol com a camisa do Galo, fechando o placar aos 37 minutos do segundo tempo. Fim de papo no trapixão, CRB 2, Bragantino 0. Na próxima rodada, o Galo enfrenta o Botafogo do Rio de Janeiro, no estádio Engenho. É, graças a Deus, a torcida já me conhece do campeonato alagoando um pouco e hoje aqui vai dar nossa alegria para eles. Jogos como assim, dentro de casa, a gente tem que pontuar para a gente poder chegar no objetivo maior aí, que é chegar entre os quatro lá, que é no final do ano, o acesso para a Série A. Obrigado.